Graça e paz, meus queridos irmãos, eu os convido neste momento a nós continuarmos a nossa série estudando o livro de Apocalipse. Nós vimos a última vez, terminamos o capítulo 5, o cordeiro tomou o livrinho que estava na mão daquele que se assenta no trono, agora o cordeiro vai começar a abrir os primeiros selos e então aqui começa o momento de juízo, mas tudo diante do trono. Esses quatro primeiros selos, eles mostram quatro cavaleiros que são chamados pelos quatro seres viventes. Esses quatro seres viventes representam toda a natureza, então é toda a natureza chamando os cavaleiros. Para começar, os quatro cavaleiros são o homem mais o cavalo, eles representam velocidade da mensagem e força da mensagem. A cor do cavalo representa a missão do cavalo. Então, aqui no primeiro selo, quando o primeiro ser vivente chama, viu um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então, aqui fala de um falso evangelho, uma imitação do evangelho de Jesus, porque a cor é branca, é uma falsa paz, é uma falsa mensagem de paz, é o cavaleiro que traz o engano, porque ele tem o arco, mas ele não tem a flecha. Ele é aquele evangelho que pega versículos da Bíblia, que diz que o evangelho da paz, mas não, porque o seu cavaleiro não tem a flecha, ele não tem a palavra, ele não é monarca de origem, ele vai ser coroado. Então, nós vemos que essa mensagem vai ser empossada. É o cavaleiro, é a mensagem do cristianismo sem cruz, da graça barata, do evangelho da prosperidade, o evangelho daqueles que dizem, me desculpem os pobres, mas eu sou filho do Deus, da riqueza, do ouro e da prata. Nós vemos aqui que o cavaleiro do cavalo branco, verdadeiro, é do capítulo 19, é Jesus. Então, aqui, agora Jesus abre o segundo selo, no versículo 3. E esse segundo selo é um selo cujo que chama, o segundo ser vivente chama, e vem um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho traz uma missão, a missão de tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Foi dada a ele uma grande espada. Você está vendo a decorrência da pregação do falso evangelho, do engano. O engano desencadeia a guerra, a matança, a falsa paz. Os homens fazem guerra para obter a paz e não conseguem a paz. O que conseguem é a orfandade, é vilvez, é morte. Por conta disso, então, vai chegar o terceiro cavaleiro, quando o cordeiro abre o terceiro selo, no versículo 5, que vem a fome. A fome vem em decorrência da guerra. E, então, nós sabemos que a fome, já há muito tempo, é a terceira causa de morte no mundo. A fome não é aquela dorzinha de estômago que vem na hora de comer. A fome é a causa de muitas doenças. A pessoa não tem dinheiro, não tem condição de receber um alimento com bons nutrientes durante a gravidez. A criança nasce com deficiência nutritiva, vai para a escola, não tem atenção, tem irritabilidade. E isso tudo causado pela fome. Então, o cordeiro abre o quarto selo e o quarto cavaleiro vem e o nome dele é morte. É o único cavaleiro que tem nome. O cavalo, o nome dele é morte. E ele é seguido por inferno. A morte mata e cai dentro do inferno. Porque a Bíblia diz que foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar por espada, fome e por meio das feras da terra. Então, nós sabemos que uma quarta parte, um quarto da humanidade vai morrer e vai para o inferno. Como é que vão morrer? Pela espada. Guerra. Pela fome e pelas feras da terra. As feras da terra não são os leões, os tigres, as onças, os ursos. Não são bactérias, são vírus. Vão matar um quarto da humanidade que não tem Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo diz a sua ideia, a sua igreja vá a todas as nações, todas as tribos e anuncie o evangelho para que menos pessoas morram e caiam no inferno. Agora, então, o cordeiro vai abrir o quinto selo no versículo 9 e aqui outro mal vai ser exposto. O qual é? Perseguição religiosa. Vão haver os mártires. A Bíblia diz que reclamaram em grande voz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham morrido, sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui existe uma expressão. Estes estão debaixo do altar. Você lê lá em Levítico 4, no versículo 7, que debaixo do altar ficava o sangue do holocausto. As almas estão debaixo do altar. Significa que houve holocausto. E eles gritam, clamaram em grande voz. Até quando o poderoso Senhor Santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? A Bíblia diz que foi dado a eles uma vestidura branca no versículo 11. E foi dito a eles que repousasse ainda por pouco tempo, até que, presta atenção, até que também se completasse o número dos seus irmãos e conservos que haviam sido mortos como igualmente eles foram. Então, Deus tem o número exato de mártires para se completar na terra. Meu irmão, observe. Nunca houve tanto mártires. Nunca a igreja produziu tanto mártires como em toda a história da igreja, como agora no século XXI. Nossos irmãos estão sendo mortos. A guerra da Síria continua, da Líbia, do Afeganistão, do Paquistão. Os nossos irmãos continuam sendo mortos todos os dias no norte do Iraque. Os nossos irmãos continuam sendo sacrificados, martirizados todos os dias pelo Boko Haram, lá na Nigéria. Mas isso não sai nos jornais? Não interessa. Não sai na mídia? Não interessa. Afinal de contas, são cristãos que estão sendo dizimados. Mas Deus tem um tempo para isso. Então, agora, você veja que Deus diz, até que também se complete. Então, o cordeiro vai abrir o sexto selo. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como de sangue. As estrelas do céu caíram. Aqui, então, nós vemos que vai acontecer alguma coisa. Todos os habitantes da Terra serão atingidos por esse grande terremoto. Você vê que, a resultado, os reis da Terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos roxetas. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Nós vemos aqui que, embora todos sejam tomados de pânico por causa desse grande abalo das forças da natureza, o mais triste é que não há arrependimento. A misericórdia de Deus está sendo derramada. Vem esse chamamento. Deus vai dando oportunidade. Isso tudo é para que eles abram os olhos e se voltem para Deus. Você vê que eles falam com os montes. Eles dizem para os montes cair sobre nós. Eles sabem que isso vem do Todo-Poderoso, mas eles não falam com o Todo-Poderoso. Então, seis selos abertos. Antes que seja aberto o sétimo selo, vai haver um parêntese. Como vai haver um parêntese nas trombetas, antes que comecem as taças a serem derramadas. Aqui, no capítulo 7, vem quatro anjos que seguram quatro ventos dos cantos da terra. Significa que todas as forças da natureza foram convocadas para a purificação por um tempinho, para que sejam selados alguns. E no versículo 2, você vê que um anjo vem do nascente do sol, do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou aos quatro anjos, dizendo, Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Meu irmão, 144 é o quadrado de doze. Então, mas observe o que está escrito no versículo 9, do capítulo 7. E eis, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, em pé diante do trono do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Nós vamos ver aqui o canto dos glorificados. Nós vamos ver que eles vieram, essas multidões são arrancadas da tribulação. Aqui, a Bíblia, você lembra que a Bíblia diz, lá em Romanos, que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Então, aqui nós vemos um grande grupo de judeus que alcançaram a salvação, e um grande grupo também dos gentios. Aqui é o grupo que está sendo levado da terra. E nós vemos que João diz que eles vêm de todas as nações. Essas multidões arrancadas da tribulação, isso aqui é um momento de uma visão que ele tem do arrebatamento da igreja. Mas isso vai acontecer depois da conversão de muitos judeus. Então, eles cantam aqui o canto dos glorificados diante de Deus. Aí, então vamos chegar no sétimo selo, que acontece no capítulo 8. Capítulo 8, vai haver um silêncio para a preparação como um cerimonial, porque no sétimo selo vai, então, começar as trombetas de Deus. No sétimo selo, quando é aberto, então, tem esse silêncio de cerca de meia hora e vão chegar sete anjos. A cada um deles é dada uma trombeta, sete trombetas, antes que a primeira trombeta comece a tocar. E, então, entra um anjo com um incensário de ouro. A ele é dado muito incesso, para ele oferecer, perfumar o trono de Deus com a oração dos santos. Esse incensário com a oração dos santos e o incenso, ele é jogado para a terra. A terra responde, porque a sua oração que foi, que subiu em silêncio, o seu grito, o seu pranto, o seu clamor, que nunca foi ouvido dos homens, agora é ouvido de Deus, perfuma o trono de Deus, é jogado para a terra. A terra responde com terremoto, com vozes, trovões e relâmpago. Então, agora, vai ser tocada a primeira trombeta. Nós vemos que, nessas trombetas, cada trombeta vai afetar um terço só. Significa que ela quer que os outros dois terços se assustem. Abram os olhos, fiquem atentos. A primeira trombeta afeta um terço da terra com muito calor. Vai acontecer o derretimento das geleiras, como está acontecendo no Porto do Norte. A segunda trombeta vai afetar só um terço do mar. A terceira, mortandade de seres marinhos, derramamento de petróleo nos mares, estrago nos mares. Terceira trombeta, um terço dos rios. Mortandade de peixe, seca dos rios, tudo se acabando. E a quarta vai afetar um terço dos corpos celestes. Agora, até aqui, as quatro primeiras trombetas, elas afetam a vida inanimada. Terra, mar, rios, corpos celestes. A vida inanimada do planeta foi afetada pelas quatro primeiras trombetas. Mas, aqui, no versículo 13, no capítulo 9, no versículo 13, logo depois que é tocada a quarta trombeta, vai estar uma palavra, dizendo assim. Então, vi, observe isso, e ouvi. Porque, às vezes, João diz vi, às vezes ele diz ouvi, mas aqui ele diz vi e ouvi. Uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda vão tocar. Olhe bem. Pássaros voam sob o céu. Mas essa águia, ela fala. E ela voa pelo meio do céu, em grande voz. É a igreja. Você vê que a igreja agora está no meio do céu. Não é? Ela grita pelos que moram na terra. Esta águia dá a sua voz. Então, ainda faltam três trombetas para tocarem. Nós vamos ver que, quando tocarem essas trombetas, os homens serão afetados. A partir da quinta trombeta, você vai ver que os homens serão afetados. Portanto, quando nós pensamos, abertura dos selos, começa no... Antes que toque, antes que abra o sétimo selo, vai haver esse capítulo 7, que é um capítulo como um parêntese. Que alguma coisa boa vai acontecer com os homens. Então, vem a abertura do último selo. Antes que comece a primeira trombeta, tem todo esse cerimonial no céu. Agora começam as trombetas, chamada de atenção dos homens pelo que acontece na terra. Abre o teu olho. Olha o que está acontecendo num terço do mar. Abre o seu olho. Olha o que está acontecendo num terço dos rios. Abre o seu olho. Olha o que está acontecendo. Num quarto dos corpos celestes. Você passa protetor solar. Você busca o sol só num período do dia, porque senão vem o câncer epitelial e tudo mais. Estão acontecendo coisas, meus irmãos. É trombeta tocando. Vamos abrir os olhos, porque agora está um ai, ai, ai. São três ais, porque são três trombetas que faltam tocar. Precisamos ter os olhos abertos para o que há de acontecer. Então, a partir de amanhã, começaremos o capítulo nove. O capítulo dos ais, que vão nos levar a muitas coisas até a sétima trombeta, que vão abrir as coisas para o derramar das taças. E tem muita coisa para acontecer. Até que venham os flagelos. Então, até amanhã. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.